Boa tarde gente, queria agradecer e a receita que eu vou apresentar hoje, quem está me filmando é minha amiga, tá gente? A Cris, ela não vai aparecer que ela tem muita vergonha, mas vamos lá. Eu vou estar passando uma receita de um bolo churros, eu vou estar passando, eu aprendi com o Edu, nosso colega, que nos ajudou muito. Por que eu resolvi fazer o churros? Porque gente, muita gente faz bolo de festa, bolo caseiro, hoje em dia está muito difícil. Então eu decidi fazer um caseiro para a gente sentir aquela vontade de pozinha, de manzinha em casa, tá? A gente vai precisar, eu vou passar os ingredientes, tá gente? Sempre antes, que nem o Edu separa as coisas. A gente vai precisar de 3 ovos, 2 xícaras de farinha, tá pegando né? 1 e meia de açúcar, 1 colherzinha de pó royal, 1 xícara de leite, eu estou usando o copo porque eu gosto, e um pouquinho de canela em pó, certo? Aqui, um pouquinho de doce de leite, para quem gosta, e a calda eu vou estar explicando no final, vamos lá? Então tá, os ovos vocês podem estar batendo inteiro, mas eu gosto de bater as claras, pôr as gemas depois, então fica a gosto aí, tá gente? Vamos um minutinho de barulho, muito chato, mas rapidinho já tá, tá? Só pra dar uma misturadinha na gema, que eu não gosto de jogar assim, agora a gente vai colocar uma xícara e meia de açúcar. Vamos bater aí uns 2 minutinhos, tá gente? Dá velocidade? Gente, vocês vão bater até virar esse creme aqui, que tá dando pra pegar a consistência, né? Um creme clarinho. Gente, outra coisa, eu tô batendo na planetária, nem todo mundo tem abençoado a planetária em casa ainda, mas não tem problema nenhum, porque eu batia na batedeira simples, a minha pequenininha preta, até devia ter mostrado pra você, então isso não interfere em nada, tá? É que futuramente, como a gente trabalha com bolo, todos querem a planetária, né? Bom, bateu, agora a gente vai acrescentar o quê? A gente vai intercalando a farinha e o açúcar, não precisa parar, tá? Dá uma desligadinha quando tiver acabando a farinha e passa a sua espátula aos lados, porque acumula muito dos lados, pra massa dar uma consistência melhor e não ficar nada parado, senão a sua massa fica o quê? Empelotada depois, ok? Agora a gente vai bater sem parar e em seguida a gente já vai colocar o restinho do leite e a canela em pó, ok? Gente, deu pra perceber, a gente vai acrescentando o resto da farinha, o açúcar e a canela em pó, ok? Aí o que aconteceu, ó, eu já coloquei o fermento, esse é o rosto, tem gente que para a batedeira pra depois pôr. Eu já coloquei duas colherzinhas de fermento, certo? Agora a gente vai tirar, vou passar aqui pra cá e eu vou estar mostrando a massa pra vocês. Gente, esse bolo eu decidi passar, eu aprendi ele com o Edu, ele é um bolo muito bom, muito caseiro e assim, ele fez muito sucesso onde eu moro, entendeu? Então, depois que eu conheci o Edu, decidi trabalhar com bolo caseiro em casa e aprendi essa receita e é onde eu moro. Meu nome é Ivani, né, esqueci de me apresentar, gente. Eu moro em Suzano, São Paulo e aqui essa foi uma das receitas que fez sucesso também. Ou porque também tem o meu muito famoso, o pessoal gosta, que é o bolo de aveia com maçã. Inclusive, meu irmão faz uma propaganda lá em Sorocaba, vocês não tem noção. Mas, tudo bem, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês a massa, como ficou bonita. A Cris tá mostrando aí pra vocês direitinho. Quem sabe até o final do vídeo ela decide dar um oi pra vocês. Pegou, Cris? Então, gente, viu? Agora eu posto dessa forma. Essa forma é uma hora 22, ela está untada com manteiga. Minha mão está suja de bolo, tá, gente? Com manteiga e açúcar e canela. Porque ele vai dar um gostinho bem diferente, vocês vão estar percebendo isso, ok? Agora a gente vai pôr a massa aqui. Certo? E vamos despejar pra fazer um e... A gente vai ter um efeito de fleche. Que nem diz o Edu, efeito de fleche. Ok? A consistência é maravilhosa. E esse bolo tem um detalhe, viu, gente? Vocês podem usar ele recheado com bastante calda. Vou estar mostrando aqui a calda pra vocês. Como vocês podem fazer ele sem o doce de leite por dentro. E só com a calda que também fica maravilhoso. Eu prefiro sem o doce por dentro e com a calda. Entendeu? Mais aí do rosto, né? Tem gente que quer com tudo. Vou estar passando pra cá. Tá com a câmera me pegar. Vamos estar mostrando aqui. Vamos estar tirando a bagunça pra vocês. Somente a massa. Tá pronto o nosso bolo. O que que eu expliquei pra vocês? Que aqui... Deixa eu ir pra meu dedo, tá, gente? Ó, que aqui tem o seguinte. Você pode estar pondo o doce de leite dentro dele. Só que não exagera, tá, gente? Eu vou estar mostrando. Eu asseio o bolo desse jeito pra vocês verem. Porque o doce de leite desce e acaba estragando. Entendeu? Então, eu vou estar colocando um pouquinho do doce de leite. Mostrando pra quem quer isso. Você pega um doce de leite pastoso, tá? Ó, cozido. É do gosto da pessoa. Pega uma colherzinha dessa daqui. Vou estar passando aqui pra vocês verem na câmera, ó. E vai colocando. Aqui, prontinho pra vocês verem, ó. Como fica maravilhoso esse bolo. Ele fica bem alto, tá, gente? Aí, aqui a gente vai fazer um efeito. Leva pro forno. Cris, vai pôr aqui no forno pra mim, tá? Quando ela tá gravando, então a gente vai colocar ela pra ela ver. Aí, prontinho. Efeito de freche, que nem dizer tudo. Um bolo assado maravilhoso. O que que eu vou mostrar pra vocês? Se vocês põem muito doce de leite, ele vai descer e vai acontecer isso. Tá vendo, gente? Não é vergonha mostrar não. Porque nós somos seres humanos. E é pra mostrar pra vocês verem que todo mundo pode pôr e errar. Então, isso não deu. Aí, o que que acontece? Aqui, você pode estar fazendo a calda também. Você vai pegar uma colherzinha de doce de leite pastoso. Ok? Um pombolinho aqui do lado pra vocês verem. Mas eu vou tá cortando ele pra vocês verem, tá? Pega um pouquinho do creme de leite. Põe com esse doce. Ok? Dá uma mexidinha aqui. Ó. Ele vai se misturando, ó. Tá vendo? Ó. A calda fica boa, viu, gente? Porque a calda é muito boa também. Vocês podem estar fazendo. Bate ele bem batidinho assim, ó. Pra desfazer bem. Se você quiser uma caldinha mais consistente, você põe assim. Se você gostar mais... Ah, não. Eu quero uma calda mais molinha. Põe mais creme de leite. Porque calda, gente, é gosto. Uns gostam mais grosso. Outros gostam mais. Eu gosto dela bem molhadinha. Entendeu? Então, vamos colocar ela mais molhadinha. Gente, esse bolo é um sucesso. Vocês não têm noção. O que eu tive de pedido de receita desse bolo. E pedido de venda. Aí, você vem com ele aqui, ó. Ó que maravilha. E vai jogando a calda. Tá vendo? Essa calda, ela tá uma calda mais consistente. Não quer a consistente, gente? Faz a mais leve. Vou pegar aqui pra vocês verem. Então, esse daqui ficou o quê? Com doce de leite por dentro e uma caldinha. Certo? Aqui uma calda mais leve, ó. Certo? É o creme de leite que manda a consistência, gente. Aí, que nem eu falei. É do gostoso. E vamos cortar o bolo para a gente ver se esse bolo é realmente uma delícia. Ok? Devido aos provadores de Suzano, ele fez sucesso. Certo? Só que aí, gente, pra gente pregar pra vocês, vou pedir pra Tris aqui um efeito de flecha. Porque... Ó, vamos cortar o bolo, gente. Pra vocês verem a consistência desse bolo, que fica uma maravilha. Ó, gente, ele fica bem fofinho, bem recheado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ó, a consistência dele, ó. E você pode ver, ó, o doce de leite vai perfurando, olha, gente. Ó, tá vendo? Ele vai entrando no bolo, ó. Então, é muito do gosto. E a massa, gente, sem comentário. E aí... E aí... Obrigado.